Essa aqui não fica enjoativa, essa palha italiana tradicional de brigadeiro é muito fácil de fazer, saborosa, você pode fazer aí na sua casa, pra sua família, ou até mesmo fazer pra vender. Quer aprender a fazer? Então vem comigo! Pra essa sobremesa nós vamos usar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma colher de manteiga, e quatro colheres de chocolate em pó. Vamos misturar bem, até ele virar um brigadeiro soltando da panela e ficar mais grossinho, faz um brigadeiro bem grossinho. Depois disso nós vamos quebrar um pacote de biscoito maisena com a mão mesmo, e vamos colocar aí no nosso brigadeiro e vamos mexer. Vamos colocar em uma travessa untada com manteiga, e vamos levar à geladeira por mais ou menos umas três horas, até você sentir que ele tá bem durinho. Depois disso nós vamos cortar em quadradinhos, e vamos passar no açúcar refinado. E pronto! Tá pronta a nossa palha italiana de brigadeiro que não fica nada enjoativa. Pode fazer aí na sua casa que eu garanto pra você que não fica enjoativa. Essa sobremesa dá pra você vender e lucrar aí um dinheirinho se você quiser, ou até mesmo fazer aí pra sua família. Me diz aí o que você achou dessa receita e de que cidade você me acompanha aqui. Espero que tenha gostado, ative as notificações, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!